Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos aqui a mais um teste de comandantes não full, pra saber como é que eles se comportam. E hoje nós temos um teste que me surpreendeu bastante, que é um teste de uma Artemisia II contra o Alcide II também, então é basicamente a Artemisia versus Alcide, só que aqui a gente tem a Artemisia 5531, ou seja, a Artemisia mais ou menos, o Iseong tá full contra o Alcide 5551 e o Iseong também mais ou menos, que ele tá 5534. Então, tipo assim, são dois comandantes mais ou menos e eu sei que muita gente fica na dúvida, dá pra ousar? Como é que vai sair no combo de batalha? Será que esse, pelo fato de ter um comandante full do outro lado, vai ter uma grande diferença? Então, tipo, vai conseguir bater no meu, no meus comandantes que estão mais ou menos? Ou pelo fato de meus comandantes mais ou menos serem um pouquinho melhor do que o outro comandante primário ali? Vai fazer essa diferença toda? Então aqui a gente tem a batalha entre o Almarit e o Rafa. Lembrando que esses testes estão sendo entre duas pessoas que tem T5, então a tecnologia é a mesma, sem aliança, sem civilização, blá, 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 sem equipamentos, pra gente realmente ver como é que esses comandantes estão se comportando quando não estão full. A gente vê que ele, o Rafa, faz bastante de ataque, né, bastante ataque, coisa de mil, mil e pouco. A skill do I sendo lançada, pelo fato do I, do Rafa, tá maximizado, a skill é lançada numa área circular, enquanto a skill do Almarit, pelo fato do I não tá maximizado, é só no leque pra frente. Essa é uma das grandes vantagens de você ter o I e o Siong maximizado, é que você bate em todo mundo que tá ao seu redor. O dano é feito bem mais pelo lado do Rafa, então se espera que no relatório o Almarit perca bastante tropas, né, tem uma perda bem maior, a gente vê que a vida dele chegou no amarelo antes, mas tá bem pareado, não há uma surra que o Almarit tá levando, apesar de ter um comandante na área maximizado do outro lado. Então isso me deixou bem surpresa, e vamos lá ver no relatório como é que fica. Você pode ver que a batalha foi pau a pau até o fim, mesmo tendo um ataque, aqui a gente tá tendo um ataque praticamente equivalente, mas o dano do I feito no Almarit tava bem grande, só que o Almarit tava fazendo dois danos, que era o do Elcid e do I, o que ajudou bastante no resultado. Vamos dar uma olhada aqui no relatório, que é onde a gente consegue ver uma boa noção. E isso foi o que mais me surpreendeu, basicamente a mesma quantidade de gravemente feridos pros dois lados. Então se você tem o Artemisia I ou o Alcid I, dá quase na mesma, tirando o fato de que não precisou esses dois estarem um dos dois full pra poder ter esse resultado. Ou seja, o resultado geral é que a Artemisia não é uma boa comandante pra você levar pro campo de batalha. Mas é bem legal isso aqui. Então não basta só você ter os comandantes, você tem que levar os comandantes certos pro campo de batalha, porque mesmo que uma pessoa não tenha um comandante tão bom assim, vai bater no seu comandante se você levar os comandantes errados, como primário ou secundário, ou seja lá o que for. Artemisia não foi feita pro campo de batalha. Aqui você pode ver que em todos os atributos, quase todos os atributos, né, em defesa e saúde, tava vencendo, só perdia no ataque pro Alcid I e Seong. Mas mesmo assim, a luta foi pau a pau. E pelo nível dos comandantes aqui, eu diria que isso é considerado uma derrota. Porque tipo, você tá perdendo, você tá ficando pau a pau contra comandantes que não estão bem upados assim. Então se você tem que escolher entre levar o Martemisia pro campo de batalha, ou Alcid com o I e Seong, leve ao Alcid I e Seong mesmo que os seus comandantes estejam cagados. Eu sei. Ah, mas o teste de comandante tem que ser feito com comandante full. Tu tem comandante full? Se tu tem comandante full, você nem tá nesse canal. O que você tá assistindo nesse canal? Não, mentira. Assiste o canal sim, se inscreve. A gente vai trazer. Os próximos também vão ser com comandante full. Não tenho certeza se o próximo exatamente é com comandante full, mas a gente vai trazer uns negócios com comandante full. Assiste o canal. Mas eu sei que muita gente não tem e fica na dúvida. Dá pra usar, não dá pra usar. Se do outro lado tiver um pessoal que não tá usando os comandantes aí, mais ou menos, uns comandantes meio duvidoso, você vai conseguir ter bons resultados aí nas suas lutas. Beleza? Deixou o like no vídeo? Não dá deslike só porque a gente tá fazendo teste com comandante full. Não fui eu. Foram eles que fizeram o teste. Eu só gravei e trouxe aqui pra vocês. Tá bom, se você quer dar deslike, dá deslike. Eu não trago da próxima vez também. Oita, pessoal chato. Nunca vi. Tchau. 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 Tchau.